Shalom Adonai povo de Deus, estou feliz e grato a Deus de estar aqui com os irmãos ontem meu filho Eliab completou um aninho, dia 6 de abril hoje eu quero trazer um tema hoje que fala sobre os filhos são heranças do Senhor esse defocional muito lindo lá no Salmo 127 verso 3 para a gente aprender um pouco mais sobre este lado lindo e maravilhoso essa experiência maravilhosa de ser pai que em Salmo 3 diz os filhos são heranças do Senhor é uma recompensa que ele dá quero iniciar uma jornada nesse Salmo nas Santas Escrituras, na Bíblia Sagrada este é um dos Salmos que podemos encarar como um dos Salmos sobre a família isso mesmo e este Salmo possui verdades muito importantes para a vida em família e para apresentar o propósito no coração de Deus para aqueles que desejam assumir este projeto maravilhoso de ter uma família ele basicamente se divide em duas partes uma que afirma as motivações e temores que cercam corações dos que desejam iniciar esta caminhada não é verdade? e sua vida e por fim a segunda parte deste Salmo nos apresenta a confirmação de Deus diante do projeto da família e de que maneira ele assina embaixo do projeto em execução da família segundo o coração de Deus queridos e queridas louvado e exaltado é o nome de Jesus nesta manhã vamos falar com criando os filhos na sociedade de hoje para começar na nossa reflexão na nossa mensagem que se encontra em Salmos escolhi esta tradução para trazer considero assim o principal versículo deste Salmo que é o verso 3 onde Deus conecta a primeira e a segunda parte deste Salmo onde Ele avalia as motivações e prova recompensa os filhos que tem sido hoje um tema tão controverso na nossa sociedade são descritos como herança e isso dá a principal tônica deste Salmo que é a riqueza do Senhor dada aos que não desprezam seu maior chamado amados e seu maior chamado de vida que é o de criar uma família para a glória de Deus como tem sido sua vida em relação a esta área como tem sido seu relacionamento com seus filhos com suas filhas em que você tem se apoiado para conduzir sua família e quais seus maiores medos diante deste projeto e responsabilidade você é um indólatra de seus filhos ou despreza como você lidar com os desafios para conduzir sua família onde você quer chegar com a sua família você sabe a vontade de Deus para a vida da sua família e aí amados e amadas vocês que tem me assistido me acompanhado a gente sabe família uma instrução divina principalmente vamos posicionar a história da família dentro da teologia brípica onde ela começou é o versículo que fala aqui e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e Deus lhe disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e enchei a terra sujeitai-o sujeitai-o e dominai mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra no livro de Gênesis isso mesmo essa passagem se encontra pois a família foi a primeira instituição criada por Deus para a dominação do mundo e manifestação de sua imagem e semelhança sobre a criação para a glória do seu nome e alegria de suas criaturas a família foi o primeiro projeto missionário de Deus para manifestar sua glória no mundo e criar filhos e filhas conforme a sua imagem e semelhança isso mesmo no entanto amados e amadas sabemos que o pecado ao entrar no mundo pôs marido contra a mulher filhos contra pais pais contra filhos assim como irmãos que matou o outro e a família começou a ser um projeto fortemente atacado e tem sido atacado até nos tempos de hoje e que por este motivo tem multiplicado não imagem e semelhança de Deus sobre o mundo mas imagem e semelhança a Adão caído e pecador sobre a criação em Cristo amados podemos resgatar assim este propósito de ter uma família para a glória de Deus e este salmo mostra o que deve estar no coração daquele que deseja ter uma família para a glória de nosso Deus amados e amadas muitos muitas vezes falamos em ir por todo mundo e fazer discípulos toda criatura mas esquecemos que os primeiros discípulos de nossa missão estão dentro de nossa casa de nosso ambiente que são os nossos filhos e que através deles podemos ampliar o reino de Deus e ter ainda mais trabalhadores para a Seara do nosso Senhor e com nossos filhos poderemos alcançar os filhos de outros que falharam em sua missão de apresentar Cristo aos seus essa grande obra se revela sim também em nosso lar isso mesmo a benção de formar uma família isso mesmo e esse tema é muito maravilhoso queridos te convido a se juntar a nós nesta viagem pelo Salmo 127 e refletirmos quais elementos estão no coração de Deus diante da benção e de forma de formar uma família se você ainda não formou sua própria família como pais então este Salmo ele vai te ajudar a começar a motivação certa e que agrada a Deus e assim você verá a alegria de receber a herança do Senhor o tempo oportuno do Senhor em sua vida a herança do Senhor amados a herança do Senhor queridos essa palavra é muito linda são muitos que isolam o verso 3 o restante do Salmo e cometem cometem muito erro desconsiderar o contexto em que os filhos são herança e alegria na vida dos pais porque eles são recompensas que Deus dá então te convido a refletir dentro deste Salmo e fazer da sua família uma bênção do Senhor na vida de todos os que estão ao teu redor e observando o seu testemunho neste mundo como Salmo e Luz seja a sua família o Salmo e a Luz as famílias e que o mundo que não conhece a Deus mas para isso corrija a sua perspectiva desde então pelo projeto criado por Deus e que tem sido grandemente atacado por muitos exclusivos que dizem professar o nome do Senhor amados e amadas Deus Ele deseja fazer de sua família uma bênção para outros isso mesmo então junte-se a nós neste maravilhoso Salmo este Salmo é muito lindo este Salmo é muito maravilhoso Deus abençoe e até a próxima eu sei que tem muitas coisas maravilhosíssimas próxima mensagem eu vou trazer aqui as meninas para você conhecer Maís e Mayara meu filho Eliabe e a gente vai aprender um pouquinho com elas duas e ele vai estar aqui conosco nos ouvimos nos ouvindo e atento e que vocês possam valorizar mais os filhos amar mais seus filhos se apegar mais e saber que eles são um projeto de Deus para nossas vidas que Deus abençoe a vida de cada um e que eles possam ser criados no centro na vontade de Deus e do Espírito Santo de Deus para nossas vidas que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus Salmo que Deus abençoe e que Deus abençoe